É isso aí meu povo, ao chegar em Palmeira dos Índios, Alagoas, procure a pousada Casarão, organização Gil Vitorino. Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti, deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Você não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar o muito que eu te amei E hoje o silêncio Que ficou Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vacio Em minha vida Quando relembro Nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Música 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 É raro, é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Evana, Matilda, Ná H menor Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você Divana, Matilda, Ná I love you Divana, Matilda, Ná Divana, oh Divana, Matilda, Ná Divana Divana, Natal, Natal New York Amor, que bom ver você Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembra de que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar, antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar, antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Essa aqui é o Santana Samba Estúdio Esse eu indico e aprovo Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo Há sempre alguma coisa que me faz Lembrar nós dois Despertando em mim A saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos, teu galor Só você, amor Me entende Me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby E eu queria tanto Nesse instante Ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança Te dar de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos, teu galor Só você, amor Me entende Me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby E eu queria tanto Nesse instante Ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom Relembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo E o último abraço Porque só me ficou Na história triste desse amor A história dolorosa De um fracasso Fracasso por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracas sopa Fracasso por te amar Como a nenhum Outro amei Chorar O que já chorei Fracasso eu sei Fracasso por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracasso por te amar Como a nenhum outro amei Chora o que já chorei Fracasso eu sei Fracasso por compreender Que devo esquecer Fracasso porque já sei Que não esquecerei Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Porque só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa De um fracasso Fracasso por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Fracasso, 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 fracasso Quero deixar um forte abraço Ao meu amigo e querido César, fracasso, fracasso César, fracasso, fracasso Que importa saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos, morena Há uns cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por eu ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por eu ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Teu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas no jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei Em você Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei Em você Estúdio JN Em Itabaiana, Sergipe Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convencer Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Quem diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Tá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você Mas parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Falta pra você Ai como eu queria que voltasse o tempo Tô fazendo falta Tô fazendo falta Foi paixão no coração Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mas quando não se rega Mas quando não se rega A flor resseca e cai sem vida Não perfuma mais Por que continuar com essa insensatez Pois o nosso orgulho está nos destruindo Ou a gente muda o curso do destino Ou vamos acabar matando de uma vez A força desse amor Foi amor, 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 amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mas que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E é só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez 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 Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O amor que a gente faz Dividido entre dois amores O amor que a gente fez O amor que a gente fez E o amor que a gente fez Dividida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o melhor na sua vida? Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o melhor na sua vida? Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu ainda quero dividir você Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois E se for preciso Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Hummm Comigo Comigo Hummm Vem morar comigo Vem morar comigo E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui E um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarram bem A vida vai passando e tudo é tão igual Um pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pelas penas de te ver voltar O frio do meu corpo perguntar por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual Um pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo perguntar por ti O frio do meu corpo perguntar por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo perguntar por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz Se não tivesse ido, eu era tão feliz Um beijo culminou em sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos em um dia eu tô mandando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano E é isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve, eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar o juro e pra você me pagar tu Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro É isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tu Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dar Vem pra cá e me dar Vem pra cá e me dar O primeiro Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dar O primeiro Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar O telefone é fácil Me dizer adeus O telefone não pode olhar Nos olhos meus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é boba E ainda pedir pra esquecer Que você já foi minha Por telefone você não sente A minha dor E me desmonta no jeito De dizer alô O telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Ser adeus Por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Juro que eu não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei Disse amigo me ajude Uma velha amizade Você destruiu no instante Ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres Com tantas mulheres do mundo Mas você achou De dar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Com tantas mulheres do mundo Mas você achou De dar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Hoje você só me olha Com esse jeito desconfiado Já sabe que eu fiquei sabendo Já sabe que eu fiquei sabendo E hoje estou muito magoado Uma velha amizade Você destruiu no instante Você destruiu no instante Ainda sou seu amigo Mas nunca como era Com tantas mulheres do mundo Com tantas mulheres do mundo Mas você achou De dar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Com tantas mulheres do mundo Mas você achou De dar em cima dela Não vê que ela é minha vida Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Por ela Quando a dor te cai É que eu sinto É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Ou se for pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou Adeus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era Eu pensei que era uma joia rara Era bichoteria Das mentiras Das palavras Doce E calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra não lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bichoteria Das mentiras Das palavras Doce E calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Entre eu e você Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão Mais uma vez Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Se você chorou Se você chorou É superdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Sem você Sem você não viverei Volte logo Não suporto Essa distância de você Sem você não viverei Todo o amor Desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo meu amor E aí Sem você não viverei Sem você não viverei Todo o amor Desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Do lado desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Todo o lado desse mundo Pra você eu entreguei Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Nada mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que Mesmo que ofereça Mesmo que ofereça O mundo O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale a beleza da flor De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa que você já me esqueceu Mas ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu valor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não tenho mais teu carinho Não tinha bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um mês e pouco mais Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora Fique tão triste Quando ela partir Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partir Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partir Quando ela partir Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade Que passa Levo alegria Quantas estrelas Já vi Iluminando o céu Padrugada de sereno Olha meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida Cada ida Cada volta É só felicidade Minha vida Minha vida Nesse vai e vem Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço Eu conheço bem Quantas estrelas Quantas estrelas Minha vida Minha vida Minha vida é segurar Minha vida Eu ainda Eu conheço bem Mas Tentando fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim, quando tento me divertir nos lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está, eu te encontro em qualquer canção, você vive em meu coração e eu aceito, não tem jeito, não está sendo fácil. Não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar desse jeito. Não tem jeito, não precisa nem avisar, basta apenas você chegar. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Sou doce, dengosa, polida, fiel como o cão Sou capaz de te dar minha vida, mas olha não pise na bola Se pular a ser que eu detono, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração O amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida, mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma globa Quando eu estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der pra ser Mas oh meu rei, a minha lei, você tem que saber Sou a mulher de te deixar se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói, qualquer chuva trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou a mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém, não nasci pra viver num arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba Quando eu estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der pra ser Mas oh meu rei, a minha lei, você tem que saber Sou a mulher de te deixar se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói, qualquer chuva trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou a mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém, não nasci pra viver num arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Me esquecer Outra vez Voltei pra você Voltei pra você Que saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero Eu te quero Outra vez O corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão Eu capotei meu coração Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você Sem você Sem você meu mundo é deserto É uma estrada perdida Por Deus eu te amo, eu te amo Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais Por Deus eu te amo, eu te amo Por Deus eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Se um veleiro repousasse Na palma da minha mão Sopraria com sentimento E deixaria seguir sempre Lumo ao meu coração Meu coração A talma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, malfragados e sem tempo Rimas de ventos e vela Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e vela Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se um veleiro repousasse Na palma da minha mão Sopraria com sentimento E deixaria Segue sempre Rumo ao meu coração Meu coração A talma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, malfragados e sem tempo Rimas de ventos e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas